É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho É nosso segredo, mas eu vou confessar É nosso segredo, mas eu vou confessar